Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite E é o seguinte, daqui a pouco vai ser liberado as tarefas lendárias da semana 4 Então eu estarei postando vídeos dando dicas para resolver os estágios mais complicados E o primeiro estágio é para você procurar pistas na fazenda Eu encontrei 4 locais que estou marcando em vermelho aí no mapa para você fazer então essa missão E olhem só, já estou aqui no modo replay para mostrar os locais exatos Fica aqui tudo nesse lado aqui da fazenda onde tem essa casa mais vermelhada onde fica o fazendeiro, tá ligado? Ali no canto esquerdo tem o complexo da colheita E atravessando esse rio então tem aqui essa casa e as 4 pistas estão perto dela Olhem só, uma pista fica bem aqui embaixo do lado dessas pedras como dá para ver Bem aqui na frente dessa pequena ponte de madeira Subindo aqui para cima vocês podem encontrar outra pista aqui atrás da casa Do lado dessa árvore bem de boas também Seguindo aqui pela frente, atravessando o rio Vai ter aqui na beira do rio do lado desse tronco essa terceira pista E a quarta pista que eu encontrei fica aqui atrás da casa Bem do lado dela na verdade, aqui do lado do milharal Bem aqui na frente do trator É só você vir aqui e coletar essa quarta pista também, ok? Então é só você visitar esses 4 locais que eu estou mostrando na tela Que você completa a missão muito tranquilo Então é isso mano, se você gostou e de alguma forma te ajudou Deixa o likezão porque me ajuda muito E se você quiser apoiar o canal colocando o código VARGABITO na loja Vai ficar muito feliz mesmo com a força que você está dando aqui para o conteúdo Então é isso mano, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou e eu fui!